Deus vai realizar o desejo do teu coração, vai te alegrar e vai te entregar uma grande vitória. Eu vejo Deus agindo numa situação, solucionando, Olaba Suida cantará e te surpreendendo. Porque Deus manda lhe dizer, filha, filha, eu vou agir, eu vou resolver, eu vou trabalhar neste algo pra te abençoar, pra te dar vitória. E você vai cantar sim, aleluia, o hino da vitória. Você vai dar a volta por cima e vai testemunhar daquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua história. Porque aleluia, é o tempo de você cantar, é o tempo de você se levantar, de você ser gay e de você ver Deus agindo na tua vida, na tua história pra te dar vitória. Porque em poucos dias tu vai receber, aleluia, glória a Deus, uma grande benção. Eu vejo você, aleluia, se levantando. Eu vejo você se erguendo e o Senhor te arrancando dessa humilhação. Porque Deus vai fazer por você coisas grandes, firmes, que você não conhece. E se prepara, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor vai surpreender. Deus está falando pra alguém aqui nesse vídeo, filha, eu vou surpreender. Eu vou te alegrar e tu vai saber que é Deus no controle dessa situação, aleluia. Eu não sei pra quem que é essa palavra aqui, mas Deus está falando muito forte pro coração de alguém. Filha, filho, é o tempo de honraria, é o tempo de transformação, é o tempo de você se alegrar, é o tempo de você viver, aleluia, os grandes milagres que Deus já tem reservado, preparado pra sua vida, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado pra aqueles que o amam. Aleluia, filha, o que Deus preparou pra você é coisa linda, tremenda, é grande. Eu vejo um grande sonho se realizando, Deus firmando-se, concretizando algo na tua vida e tu vai ficar surpreendida, surpreendido com aquilo que Deus está fazendo, porque Deus é Deus que resolve, que honra e que dá vitória. Deus é especialista em milagres. E um grande milagre você vai viver na sua vida. Hoje é o dia da honra, hoje é o dia da resposta, hoje é o dia que Deus vai te surpreender, vai te restituir do alto da cabeça aos pés e tu vai ver, eita, eu vou entregar um grande agir. Aleluia, é forte, Brasil. Deus está falando pra alguém aqui, filha, filho, tu vai ver um grande agir de Deus na tua vida, na tua história, pra resolver, pra mudar, pra te abençoar, pra te honrar de uma vez por todas, porque lá da sua ilha cantará, aleluia, glória a Deus, você precisa que Deus entra com já, com gente, Deus vai derrubar essas muralhas. Deus está falando pra alguém aqui, filha, filho, eu estou vendo as tuas lutas e eu sou o teu Deus que te entrega e te garanta a vitória e Deus vai jogar essa muralha pro terra. E a tua bênção, a tua vitória, ela vai chegar pra tuas mãos, vai chegar pra tuas vidas, porque Deus é um Deus que tem prazer e pressa em te abençoar. E papai está falando, filha, filha, eu estou caprichando no teu milagre, você crê, eu estou caprichando na tua vitória. Aleluia, tu já vai entender porque tu entrou nesse vídeo. Aleluia, Deus está falando contigo que tu não chegou aqui em vão. Filha, filho, Deus vai, aleluia, calar a boca dos invejosos, dos fariseus, dos fofoqueiros, dos fofoqueiros daqueles que só querem te criticar e te jogar pedra. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque ele tem inveja de você. Querem ser você, querem ter o que você tem, querem cobiçar aquilo que Deus está te honrando e te dando. Mas a bênção que Deus te deu, ninguém toca, o inimigo não toca. Vai cair pro terra tudo aquilo que tentar se levantar contra ti, diz o Senhor. Deus vai fazer justiça, Deus vai descer com a espada da justiça. Mulher de Deus, homem de Deus, ao teu favor. E tu vai sair dessa situação de zombaria e tu vai ser honrada. Tu vai cantar o hino da vitória e Deus vai te surpreender. Aleluia, Deus manda dizer pra alguém aqui nesse vídeo. Pega que é de Deus pra você. Essa palavra revelada profética. Deus coloca uma chave em tuas mãos e essa chave é da virada, é da mudança. Aleluia, essa chave vai te trazer honra, felicidade. E vai mudar a tua vida e vai abrir grandes portas. Aleluia, grandes portas pra você. Se inscreve aqui embaixo e eu recebo a chave da virada que Deus me entrega hoje na minha vida. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém, compartilha com mais 10 pessoas. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificação de opção todas. Que Deus abençoe.